Tem muita gente que está batendo cabeça no CNPJ, na empresa que abriu, foi ser autônomo, foi ter uma startup. E aí o orgulho, aquela coisa de ser dono, de ser patrão, e que agora eu já estava independente, voltar a trabalhar para os outros, voltar a ser empregado, voltar a ser CLT. Cara, qual que é o problema? Tem que voltar sim. Humildade, atitude de voltar. Tá, agora qual que é o segredo no dia que você não se sente bem? Esquece que aquele CNPJ não é seu. Volte até aquela energia que quando você abriu o seu, esse que não deu certo, e não tem problema nenhum, tá, que não deu certo. Eu tive vários que não deu certo. Então assim, ninguém acerta da primeira. Todo mundo que você vê chegando em algum lugar que brilha, passou por vários poços, várias escuridões, vários túneis. Não é tão simples, o cara que chegou lá e nunca passou por nada. Uma hora ele vai passar e talvez ele não aguente nem levantar, tá. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Então, e só tem um anticorpos se nós já tivermos passado por isso, tá. Então se você já passou, tá aprendendo, não tem problema. Só precisa não repetir os mesmos erros. Agora você vai para o outro CNPJ, você só precisa tomar cuidado de não ficar mentalizando que você está trabalhando para alguém. Ah, agora eu não tenho, agora o CNPJ é do outro. Ótimo! Mas você não pode mudar o seu espírito empreendedor. Volte se encaixar no seu espírito empreendedor.